Aqueologia Pode ser capaz de recriar hábitos e tradições comportamentais e sociais de povos e culturas de populações estudadas e extintas ao longo da história por algum motivo arqueológico e histórico. A arqueologia pode recriar cidades extintas por algum motivo específico, arqueológico e histórico e depois estudar cientificamente. A arqueologia pode recriar os meios de transporte utilizados por um povo comunidade ou civilização que se extinguiu depois de estudá-los cientificamente. a arqueologia a arqueologia a arqueologia Anqueologia pode recriar, os meios de transporte utilizados por um povo Comunidade ou civilização que se extinguiu e depois estudá-los cientificamente Anqueologia pode recriar, os instrumentos de tortura Punição de um povo ou civilização extinta E depois estudá-los cientificamente Anqueologia cristã Pode recriar, os instrumentos utilizados na escritura sagrada Já extintos pra depois poder estudá-los cientificamente E arqueologicamente no enfoque cristã A arqueologia cristã se faz a partir de um cristão Com estudo teórico e prático Com modelos substitutos e lúdicos Por exemplo, da cruz Um crucifixo e assim desenvolver epistemologias arqueológicas cristãs Com modelos Com modelos Obrigado.